Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é dia 2 de maio, agora são quase 11 horas da manhã e eu vou começar a fazer meu almoço. O almoço de hoje vai ser uma comida que a gente comia praticamente todos os dias quando eu morava lá no Nordeste, quando eu morava lá em Alagoas. Lá a gente conhecia, a gente chamava Ribacão, olha o nome que era, só que depois que eu saí de lá de Alagoas, que eu vim para aqui para Minas, foi que eu fui ver que é Baião de 2 que chama. Mas lá em Alagoas todo mundo só conhece como Ribacão, o nome é esquisito gente, é estranho, mas era por esse nome que a gente conhecia lá em Alagoas. A gente comia ele ou com ovo frito, ou com piabinha assada, ou com peixe, peixe frito também era assim, quase nunca era com carne, sempre era ou com peixe ou com ovo, mas também ficava muito bom. E lá também a gente fazia muito, porque a gente cozinhava o feijão, a gente comia o feijão no almoço e o que sobrava, o caldo, a sobra do feijão, a gente fazia Baião de 2 para comer. Geralmente a gente comia na janta, ainda comia no outro dia, no café da manhã também que sobrava. E outra coisa também, eu queria muito agradecer aos novos inscritos que estão chegando, porque está chegando muita gente, está chegando muito novos inscritos aqui, novos amigos aqui para o canal. Então sejam muito bem-vindos e muito, muito obrigada. E também queria agradecer aos que já estão aqui desde o comecinho. Então aí gente, vamos lá, vamos fazer o nosso Baião de 2. Aqui gente, para a gente fazer o nosso Baião de 2, aqui eu tenho arroz cru, tem feijão cozinhado já, e aqui eu tenho alho e cebola picada. Eu só tenho isso gente, de verdura, isso de tempero para me colocar aqui, porque como está esse negócio desse vírus, essas coisas assim, eu estou evitando muito de sair de casa. Eu só estou tendo alho e cebola, vai ser com isso que eu vou fazer o meu Baião de 2. E aqui gente, eu coloquei o filtro aqui, que teve muitas amigas aqui do canal que falaram, Marcela, tira o filtro de cima da pia, coloca num banquinho que fica melhor. Aí eu coloquei aqui, ele aqui para ficar melhor, e realmente gente, ficou muito bom aqui, muito obrigada, viu vocês que deram a dica de colocar ele aqui. Ficou muito bom aqui, a casa já está limpinha, já está tudo limpinha, André está lá fora, arrumando os armários, gente, eu não vou mostrar ele não, porque vai ser surpresa para vocês verem como que o armário vai ficar. A casa aqui, eu vou aqui gente, mostrar para vocês aqui, dá oi Gabrielzinho. Oi gente. Olha para cá para dar oi, dá oi. Esse Gabrielzinho é sonso, né Gabriel? Ele fica com vergonha. Aqui gente, vocês também perguntam muito por o purim, né, como que está, quando eu não mostro ele. Ele está aqui, ó, dormindo, ele adora essa cestinha. Essa cestinha aqui, nem dá para ele, mas ele quer porque quer, acordando, acordando. Mas dormiu de novo, mas ele quer porque quer essa cesta, mesmo sem caber nele, tem que deixar essa cesta aqui para ele deitar nela. Lá está assim, mas a casa aqui, ó, já está tudo limpinha, vai me ajudar, Gabriel, a fazer o almoço? Vai? Então aqui gente, agora eu já vou começar a fazer o almoço, mas vocês viram, eu vou fazer meu baião de doze, vou fazer minha comida com o que eu tenho em casa. Agora, para começar a fazer, eu vou colocar primeiro aqui, essa água aqui, ó, para ferver. Eu deixo ela aqui ferver como se eu fosse fazer o arroz normal. Vou até passar para aqui, para esse fogo. Aqui agora, eu vou refogar, refogar esse arroz aqui. Aí eu coloco o óleo. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui para dar o gosto também. Olha a gosto, né, cada pessoa coloca do tanto que quer. Aqui eu tenho a cebola, que é só a única coisa que eu tenho, mas poderia ser mais coisa, gente, mas aqui eu não tenho mesmo. Esse negócio, estou saindo um pouco de casa. Aí aqui eu coloquei o alho, que eu machuquei ele aqui já, ó. Vou deixar ele aqui, dar uma douradinha aqui. Esse arroz, essa comida aqui, eu acho ela muito prática. Olha a Gabrielsinha passando lá. Gabriel, Gabriel, é muito prática, eu acho, para fazer ela, para fazer essa comida aqui. Sempre que eu vou trabalhar, quando eu vou trabalhar, eu sempre faço essa comida aqui, esse baião de doce. Porque quando eu vou trabalhar, Gabriel não come feijão, Maia também não come feijão. Então, eu estou em casa, fico em cima, mandando eles comerem feijão. Quando eu vou trabalhar, eles não comem. Aí eu faço essa comida aqui, porque aí eles são obrigados a comer. Já que foi cozinhado tudo junto, já que está lá o arroz e o feijão tudo junto, aí eles são obrigados a pôr no prato tudo. Aí eles sempre estão aqui, ó. Já está quase douradinho para eu poder acrescentar o arroz. Aí se eu tivesse linguiça ou carne, linguiça, acho que carne de sol também, eu já estaria fritando aqui junto, também aqui. Mas como eu não tenho, eu vou fritar só assim, fica muito bom também, gente. Eu preciso ter linguiça, não precisa ter essas coisas para poder a comida ficar boa, não. O que vale é o temperinho, é o gostinho que a gente dá na comida. Com linguiça fica bom, mas sem ela também fica muito bom. Aqui, ó, já dourou, deu a douradinha um pouquinho. Aí eu agora coloco o arroz. Vou deixar ele dourar. Aí aqui agora eu vou colocar as coisas que eu quiser, que eu tenho para colocar aqui. Aí como eu quero que dê uma cozinha no bairro de dois, aqui eu tenho esses temperinhos, que são cebola desidratada, essas coisas assim que eu tenho, já até acabou, já voltarei até encontrar de novo. Aqui também eu tenho um pouco de, acho que isso aqui é orégano, é. Eu vou colocar um pouco também. Dá um saborzinho, um gosto. Aqui eu coloco colorau também. Aqui tem colorau. Eu coloco, porque eu quero que o bairro de dois, eu só quero chamar ribacão, gente, quando eu estou gravando, sempre, mas é bairro de dois. Fique bem, com a cozinha bem bonitinha. Ó. Só que aqui eu já tenho sal temperado, aí eu coloco também. Vou deixar aqui dar uma douradinha, que o arroz já ficou, ele fica bem bonitinho aqui. Agora eu vou colocar o feijão. Feijão é a gosto, gente, a quantidade, a pessoa que sabe que quantidade que vai querer colocar. Aí agora eu coloco a água. Até cobrir o arroz e passando uns dois dedos do arroz. E como é na panela de pressão, aí é rapidinho que cozinha. Olha como é que fica a cor. E agora eu só olho o sal. Tá bom de sal também. Deixa eu desligar a água. Colocar só mais um pouquinho de água. Aqui agora eu tampo a panela e vou só fazer outra coisa pra acompanhar. Agora depois aqui, um minuto que pegou a pressão, eu marco um minuto. Aí desligo, deixo sair a pressão sozinha e quando eu abrir tá pronto o almoço. Agora eu vou só fazer uma mistura pra gente comer com o baião de dois. Agora eu vou picar essa carne aqui. Esse aqui é um pedaço de bife. Mas aí, ó. Deixar aqui essa vasilha. Eu gosto de fazer eles todos picadinhos. Assim eu acho melhor. Que é o tamanho desses bifes aqui. Aí eu vou cortar eles. Eu acho mais... Acho mais prático açaí eles cortadinho. Eu vou cortar todos. E já tô praticamente finalizando o almoço. Aqui já cortei todos em pedacinhos picadinhos assim, ó. Agora eu vou só temperar. Temperar eles. Em tempero normal. Aqui tem alho. A carne aqui também já tá pronta. Só vou tentar assar ela agora. A carne já tá assando, gente. Aqui e a pressão também, ó. Já tá pegando a pressão. Já começou a pegar a pressão. Aí agora eu já desligo. Já vou desligar. Já desliguei ela. E vou esperar só a pressão sair sozinha pra me abrir. E mostrar pra vocês como que tá. A pressão já saiu, gente. Agora, ó. Quando a gente abre ela. Abre a pressão. Fica desse jeito. Aí aqui agora eu vou misturar. Vou mexer assim, ó. Pra misturar ele. Que o feijão sobe pra cima. Aí a gente tem que misturar ele todo. Aí aqui, ó. Já tá prontinho. Aqui também a carne já deu uma fritadinha nela, né? Açaí ela já. Tá aqui. Eu vou deixar ela aqui. E agora eu vou fritar o ovo também. Pra gente poder almoçar. Assim, teve várias amigas aqui do canal que já me perguntou como que eu faço pra fazer o arroz na panela de pressão. É dessa mesma forma que eu fiz. O baião de dois é só não colocar o feijão. Colocar só a água. E o tempero que quiser colocar e pronto. Quando... E cozinhar da mesma forma que fica pronto o arroz. É desse jeito. Então agora eu vou fritar o ovo já. Que eu acho que já é umas onze e pouco. Agora... Também, gente. Outra coisa, como não tá todo mundo em casa pra almoçar Aí eu vou fritando o ovo de acordo com a quantidade de pessoa que tá pra comer, né? Pra almoçar, porque senão o ovo fica frio Agora mesmo eu fritei três ovos E aí conforme for chegando as pessoas pra almoçar Aí eu vou fritando os ovos também Outra coisa também, eu queria mandar muito um beijão pra Sara Dourado E pra filha dela, Natália, de nove anos Sara, muito, muito obrigada pelo carinho Ela vai em todos os meus vídeos, vai nos meus primeiros vídeos E ela comenta lá, deixa lá o carinho dela nos vídeos E eu queria muito, muito, muito agradecer, Sara Muito obrigada pelo carinho, um beijão no seu coração Agora eu vou terminar aqui pra mim colocar aqui o almoço Já ficou pronto, gente, já tá tudo pronto Agora eu vou colocar aqui o de Gabriel E ó aqui, ó como fica soltinho o arroz Que eu vou colocar aqui o de Gabriel Gabriel Deixa eu colocar o sol Nossa, mas essa coisa aqui tá tão cheia de sol Que eu vou ter que passar pra cá, ó Pra poder eu tirar Vou colocar aqui Você quer suco, Manda? Opa Aí aqui ó, já coloquei o meu A minha comida Aqui tá o baião de dois Aqui tá a abóbora também Aquela abóbora que eu fiz no outro vídeo que eu tinha mostrado O almoço Ovo Pedacinho de ovo só E carne E aqui tá um suco de acerola e laranja, né Maira? Que eu falei Aí eu fiz aqui, gente E tirei pra cá Porque aqui tava ruim da gente colocar no copo Que tava derramando Maira não come ovo, né Maira? Maira não gosta de ovo De jeito nenhum Ribacão ela até gosta Baião de dois Mas o ovo ela não gosta Já Gabriel não Gabriel prefere mais ovo que carne, né Gabriel? Ele é assim, Gabriel Prefere mais ovo que carne Aí eu vou almoçar, gente Aqui agora Agora, gente A gente já almoçamos Aqui ó como é que tá aqui Ó a pia Já não tem mais quase comida aqui não Aqui Sobrou só um pouquinho Eu vou virar o celular e vou mostrar Fritei mais ovo Mas todo mundo já almoçou aqui em casa E outra coisa, gente Eu vou mostrar pra vocês aqui também Como que tá a pia Depois que do almoço Aí não tinha vasilha mais lá na pia Porque No último vídeo que eu postei Aí teve uma pessoa que comentou lá nos comentários Assim Que tem pessoas que parece que junto Uma semana sem lavar prato Por isso que Que quando vai lavar prato Tem muito Tá A pia tá cheia Pra poder ter conteúdo Pra gravar Aqui em casa Já é tanta gente Que come Suja tanta vasilha Que se eu for juntar Uma semana sem lavar prato Aí não vai ter nem mais vasilha Não vai ter nada mais aqui pra usar Porque aqui em casa Gente Suja demais Aqui, gente Ó Tá vendo A pia Tá desse jeito E é só do almoço A única coisa que tem aqui Que não é do almoço Gente É essas duas formas Aqui Que eu fiz Bolo De manhã Aí a única coisa Que não era Do almoço Mas o resto Aqui É tudo do almoço É a quantidade De louça Que tá aqui Pra lavar E aqui Ainda tem essa panela Vou tirar Essa comida aqui Vou colocar Numa vasilhinha De plástico E também Ainda tem essa aqui Ó Eu também vou colocar aqui Porque ela já tá Já tá suja Não tem mais nada Mas tá assim Desde aqui Ainda tem essa aqui Ó a quantidade Tá vendo Aqui em casa Não tem como juntar Não Não tem Se for juntar Aí nem na pia Vai caber E também, gente Eu vou mostrar agora Pra vocês também Um colchão Que eu ganhei Da minha patroa Eu não tô indo Trabalhar mais Como vocês sabem Já tem Eu nem lembro mais Qual foi o último dia Que eu fui trabalhar Em nenhuma das casas Que eu tava indo Eu tô indo ainda Por causa dessa pandemia Que tá Mas ontem A minha patroa mesma Que já me deu Essas outras coisas Que já me deu Todas essas outras coisas Que eu já mostrei pra vocês Ela pediu pro marido dela Trazer aqui o marido Eu não precisei Ter que arrumar Carro de frete Ou alguma coisa assim Pra trazer Ele é bem grandão Assim Ele dá dojo do meu Vou mostrar pra vocês Então pra vocês Eu não tô exagerando Não Ele é grande Ele é enorme Muito, muito grande mesmo Olha ele aqui Gente Olha o tamanhão Desse colchão Ele é enorme Ele quase Toca lá Na parede lá Ele vai de cima Abaixo aqui Olha a grossura dele também O tanto que ele é Que ele é largo Ele é mais de um palmo Assim De minha mão Assim Um palmo Ele é bem mais largo Assim E ele é grande Vou colocar o outro Só dele Só dele Só dele Pra me lavar Eu tô lavando roupa Aproveitei pra tirar Pra me lavar Só que ele também Meu lençol desse aqui Não cabe naquele ali Aquilo ali é muito grande Mas olha a diferença Essa aqui gente Ó Eu vou colocar aqui Ó aqui De largura aqui dele Minha mão Aqui A distância Ele fininho assim É mais ou menos assim O outro É desse tamanho assim Ó De largura Coloquei ele até Por cima do outro Que eu tinha Do meu né Ó aqui gente A diferença dele Ó é a altura Desse colchão aqui Pra aquele ali Que era o meu Que eu tava dormindo nele Esse aqui parece Praticamente Uma cama box Assim ó Pra vocês verem E o tanto Que ele passou ainda A largura dele lá A frente do outro Essa aqui ó Pra vocês terem Uma ideia assim ó É um palmo Aqui da minha mão E olha o tanto Que passou Ali pra trás Gente Tá bonzinho Gente Ele não é novo Mas ele tá bom Ele tá bonzinho Ele tá perfeito Aqui gente ó Ele tá firme Nossa Fiquei muito satisfeita Com isso Muito Ó Vocês viram né Gente Aqui o colchão Assim Por isso Que eu fiquei Tão feliz Quando eu recebi Assim Quando ela ligou Pra mim Falando do colchão Nossa Eu fiquei muito Muito feliz Assim Porque Gente É igual o sofá O que ele só fala Ali nem sonho Nem sonho Nem sonho Eu nunca imaginei Ter um sofá Daquele Assim Imaginar A gente até imaginava Né Mas é tipo Uma coisa Que a gente pensa Que não vai realizar Comprei Eu sempre tive Daquele colchãozinho Que eu tava dormindo Antes E tudo Era sempre Ali era o máximo Onde eu cheguei Ela jogou álcool Nele Ela arrumou Ele chegou Até meio molhado Aqui Porque ela tem Muito medo Com essas coisas Chegou aqui Eu também Fiz todo o processo Que tinha que fazer Foi ontem Que ele chegou Deixei ele fora No sol Ontem Tudo direitinho Pra colocar Pra dentro Hoje Ele é muito pesado Então é isso Gente Vou finalizar O vídeo Por aqui Porque eu vou Pra lá Pra fora Ajudar André Agora Arrumar Os armários E vou Também Lavar roupa Então é isso Gente Tchau Fiquem com Deus Que Deus proteja A vida E a família De todos vocês E um beijão No coração De todos Gente Tchau